Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação porque serão pessoas fundamentais porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. Caramba. A gente está vendo que os espaços para o debate sobre o tema estão sendo ampliados. Então é interessante essa questão e a correria faz parte. Então atue, tenha coragem, transforme a realidade, é o momento. Um abraço para vocês. Uma grande saudade também dessa idade, desse tempo. Espero que tenha sido legal, que tenha dado para contribuir um pouco na discussão. e cumprimentar vocês. Eu acho tão bacana que estudantes de jornalismo estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes. Quando alguém me olhar, respeite as minhas memórias. Eu acho tão bacana que estudantes de jornalismo estejam se reunindo. Eu acho tão bacana que estudantes de jornalismo estejam se reunindo. Eu gostaria de falar com vocês, é muito importante nós estimularmos o futuro jornalismo cada vez mais consciente, cada vez mais bem formado. Pessoal, queria agradecer ao FEM Estúdio, a todos vocês, para não dizer o nome muito bom, e a todo o público que nos está acompanhando. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal estar aqui com vocês. Queria dar um abraço para todos vocês, viu? Cumprimentar a iniciativa, nessa condição de estudantes, do jornalismo e da PUC, que é muito, muito importante para uma democracia saudável, profissionais qualificados para segurar o direito à informação. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um episódio do CEM Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente, do curso de jornalismo da Famex, da PUC do Rio Grande do Sul. O CEM Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva, feito por estudantes de jornalismo, e nesta temporada estamos recebendo personalidades ligadas aos direitos humanos. Eu sou o Filipe Conte, e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Eduardo Chaves, Fabrini Bartz, Lucas Canever, Matheus Trevisan, Rafael Bento, Rafael Zanotti e William Sammartin. No apoio para as redes sociais estão Bruna Portela, Bruna Tecate e Lauren Souza. E a nossa convidada de hoje é Simone Cunha, diretora do Laboratório de Jornalismo É Nóis. Simone Cunha nasceu em Joinville, tem 37 anos e é formada em jornalismo, fez a dissertação de mestrado sobre sociologia. É editora da Diversa, uma newsletter sobre diversidade no jornalismo. Trabalhou por 10 anos na área de economia, em veículos como a Folha de São Paulo, o Globo e G1. É responsável pela parte institucional e de estrutura jornalística do Laboratório É Nóis, que trabalha para impulsionar diversidade e representatividade no jornalismo. Bom, vamos começar aqui então, primeiramente. Boa noite, Simone, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite, gente. Então, eu já queria saber, como é que tu teve o envolvimento com a É Nóis? Como é que tu ouviu falar deles? Como é que o teu trabalho com eles começou? Eu trabalhei durante muitos anos, praticamente 10 anos, em redações tradicionais de jornalismo, sempre na área de economia. E tive um período em que fui fazer mestrado em sociologia, em que eu trabalhei como freelancer. e eu experimentei, assim, um nível de densidade, de detalhamento na reportagem, de tempo para produzir. E isso, fazendo um curso de sociologia ao mesmo tempo, vendo as estruturas sociais que estão por trás das questões que a gente cobre. Eu estava, nesse momento, em Portugal e era a crise do euro, então eu estava tendo uma volta dos brasileiros de Portugal para o Brasil. O Brasil estava muito bem economicamente, então todo mundo perguntava para a gente o que a gente estava fazendo lá, quando o Brasil estava decolando. E eu via como a gente conseguia fazer reportagens importantes, assim, sobre a estrutura econômica dessa crise, né? E os desdobramentos dela por ter esse tempo de mergulho. E aí eu voltei depois do meu mestrado e fui trabalhar no G1 e ali tinha um cargo de repórter especial. E eu nunca mais consegui reproduzir naquele nível de reportagem, o tempo para produzir, para investigar, para olhar para as estruturas mesmo, né? Para sair da espuma dos acontecimentos, assim. E aí eu ficava muito frustrada, assim. Tinha conversas e conversas e conversas dentro da redação e aí tudo ia mudar e nada mudava. Daí tinha reformulações na redação e nada mudava. Eu comecei a ficar muito descontente mesmo, frustrada e resolvi procurar uma nova colocação, enfim, né? Reposicionar minha carreira e olhar para a área social. E aí eu conheci a Enois porque eu me formei em Florianópolis, né? Na UPSC. E a Amanda também, que é uma das fundadoras da Enois. A gente já tinha trabalhado juntas também na MOL. Eu, Amanda e a Nina. E a gente tinha muito essa mesma vontade, assim, de ter um projeto que mudasse estruturas sociais, né? Tivesse um propósito mesmo social. E aí eu comecei a conversar com elas e tinha uma vaga na altura de editora, para uma revista customizada que a gente fazia para a Ambev. E aí era um frila. Acho que era dois meses de salário que tinha para me pagar. Falei, beleza, eu vou. E elas ficaram meio apavoradas. Chegaram a selecionar outra pessoa, porque ficaram em dúvida, assim, de me tirar, digamos assim, da redação, de uma instabilidade, né? A Globo é um dos melhores lugares para trabalhar nesse sentido de estabilidade, de ter muitos benefícios, ter um salário melhor do que muitas redações. Então, tem um pouco de uma... As pessoas ficam um pouco com uma visão, assim, de serviço público, porque é muito bom ficar fazendo sempre a mesma coisa com a vida garantida, assim. E aí, mas enfim, resolvi sair dessa vaga e fui para esses dois meses. E aí, ao chegar na Enóis, eu, além de fazer esse trabalho de edição, comecei a pensar em como ajudar a Nina e a Amanda, né? Que era uma organização muito pequena naquela altura, tinha quatro pessoas, a Nina e a Amanda, e mais duas jornalistas, em como estruturar mesmo. Falei, cara, a gente precisa primeiro ser sustentável, assim. Não tem como o jornalismo ser uma coisa por paixão, um voluntariado. E eu tinha justamente estudado voluntariado no mercado de trabalho, no mercado de sociologia. Então, estava muito com essa ideia, assim. Isso é um trabalho, isso é um serviço público. E se a gente não for bem remunerado e tiver uma estrutura para pensar o que a gente quer fazer e para fazer a transformação social, isso vai ficar mal feito, né? A gente vai ter muito menos escala, alcance e efetividade, né? E aí, eu comecei a trabalhar muito na gestão institucional, mas não sabia que era isso, na verdade. Eu ficava muito apoiando as duas no desenho de projetos, em decisões estratégicas, olhando para calendário, desenho de projeto e pensando para onde que a gente tinha que ir para a gente fazer o que a gente queria fazer, que, no fim das contas, era apoiar o jornalismo, fortalecer o jornalismo, fazer o jornalismo ter mais qualidade, mais relevância, assim, né? Então, foi um pouco... A minha chegada foi um pouco para esse lugar de olhar para como é que o jornalismo poderia ser sustentável, pensando, né? Isso é há seis anos atrás, mais ou menos, então, já tinha uma crise, né? Bem pronunciada no jornalismo e muitas novas iniciativas surgindo, né? Não tão consolidadas como estão hoje. Então, a gente tinha muito essa questão, assim, cara, como é que a gente vai se sustentar e como é que esse povo todo está querendo fazer coisa, jornalistas saindo de redação, demitidos, passaralhos mil, como é que essa galera vai se sustentar, né? Não adianta ser, tipo, uma iniciativa de uma pessoa só. Como é que a gente pode fazer frente aos grandes conglomerados ou como é que a gente pode fazer os grandes conglomerados também terem mais grana para ter mais tempo de reportagem. Então, um pouco por aí. Tu falou que saiu desses veículos maiores, né? O que tu acha que a mídia tradicional está errando ao falar da periferia? Tu acha que mudou o jeito de falar ou eles sempre falaram de uma maneira errada? E tu acha que pode estar melhorando nesses últimos tempos com o trabalho de nós, mostrando esse tipo de diferença, comunicação? Eu acho que, enfim, um erro é o distanciamento, né? O fato de não se ter, né? Até uma coisa que eu falei que eu ia falar aqui, né? Até quando me chamaram para a entrevista, né? Falei, cara, eu queria ir, mas eu não queria ir sozinha. Eu queria ir com mais alguém da E-Nós porque eu sou uma mulher branca que estou tocando um programa de diversidade e aqui a gente está, né? Numa mesa inteira de pessoas brancas a maioria esmagadora a homens, né? E como é que a gente fala sobre diversidade a partir da nossa perspectiva? A gente não enxerga, né? Por mais que a gente queira, por mais boa vontade que tenhamos, a gente não enxerga a vivência. Então, a gente vai fazer, a gente vai fazer reportagens estereotipadas, a gente vai olhar sempre do mesmo jeito para questões sociais, para estruturas sociais e a gente só vai conseguir chegar mais próximo se a gente estiver mais misturado, né? O nosso trabalho, né? Nós é se abrir para a diversidade, né? Então, a gente tem uma equipe com muitas pessoas negras das periferias, transexuais, indígenas e a gente tenta levar isso para as redações porque, assim, não tem como você ter uma fonte, você ter um parceiro, você pontualmente olhar para a periferia. Você tem que viver lá para saber. Senão, a gente vai ter sempre essa, né? Esse olhar estrangeiro de safari ou de, quando que importa, em criminalidade ou numa grande superação, assim. Então, acho que, eu acho que melhorou um pouco porque acho que, assim, alguns veículos, como o UOL, por exemplo, fazem parcerias com veículos coletivos, periféricos. Então, tem uma busca por aproximação, assim. Mas o distanciamento é enorme, assim. Se a gente olha para as equipes das redações, a gente vê muito poucas pessoas periféricas e negras e as que estão não têm espaço para trazer suas pautas, trazer abordagens e recortes diferentes. Então, isso faz com que a visão que a gente tem, olhando para o jornalismo tradicional, né? Estava respondendo também com essa lente do jornalismo tradicional, que é o jornalismo branco e elitista, né? Então, existe muita diversidade no jornalismo, existe muito jornalismo feito a partir do olhar das periferias, conversando com e para as periferias, né? Mas esse jornalismo tradicional mesmo, que é de onde eu venho, né? Ele está muito distante e tem feito muito pouco para se aproximar, assim. Simone, aproveitando... Vai, Filipe, pode ir. Desculpa, Lucas. Aproveitando que tu comentou sobre isso, né? Como a gente falou na abertura e agora tu também comentou novamente, tu trabalhou muito tempo nas redações, né? Do jornalismo tradicional. Como tu enxerga que tu consegue agregar, né? Essa tua bagagem de 10 anos em redações tradicionais. Como tu acha que isso agrega para esse projeto, né? Que é a mídia alternativa da Enois. E, como tu falou também, sendo uma mulher branca, né? Tu pergunta especificamente do programa de diversidade nas redações? Ou, enfim... Não, no geral, no projeto mesmo, na Enois. Enfim, eu sou a voz mais elitista, digamos assim, mais reacionária dentro da Enois, assim. Então, muitas vezes é difícil me colocar, né? E a minha função me colocar, né? A gente entende que tratar de diversidade é olhar para conflito. Então, a gente precisa encontrar mesmo entre nós, né? Somos pessoas todas mais à esquerda, né? Defendemos direitos humanos. A gente precisa entender a nossa diversidade, né? A gente fala muito sobre isso, assim, né? Não é porque somos três mulheres brancas no comando que nós somos três pessoas iguais, né? A gente tem vivências diferentes, assim. Então, eu trago muito para a Enois essa pauta de que o jornalismo tradicionais e as grandes redações importam, sabe? Que elas podem ser ruins, mas seria muito pior sem elas. Porque a gente precisa, né? Para a democracia, a gente precisa de alguém fazendo frente, né? Ao presidente da república, fiscalizando o poder grande. E isso, a gente pode ter muitas milhares de iniciativas maravilhosas locais, mas se elas não se coordenam, a gente, para fazer essa fiscalização de Estado, né? A nível nacional, a nível estadual, é muito difícil, né? A gente vê como uma imprensa fragilizada, mesmo tendo grandes veículos, tem tido muita dificuldade em mobilizar a população para olhar para as grandes questões, tanto de corrupção, questões ambientais, toda a falta de ação em relação ao coronavírus, né? Então, a minha pauta um pouco dentro da Enois é essa, de que a gente precisa trabalhar com as grandes plataformas, a gente precisa levar a diversidade para o jornalismo como um todo, porque o que me interessa particularmente é o jornalismo, é que a gente, como jornalista, fiscalize o poder, seja ele onde estiver, qual for, a gente se precisa um dos outros, sabe? Eu acho que essa mentalidade de que os veículos são concorrentes, ela é muito danosa, porque, no fim das contas, ela faz mal para todo mundo, né? Tipo, você está vendo, ah, o Felipe vai financiar a pública e não vai financiar a nós. No fim das contas, a gente não está entendendo que o que interessa para o Felipe e para um potencial financiador é o jornalismo, e é isso que a gente tem que acender na sociedade, né? A importância do jornalismo. Você pode escolher, se quer ler veja, leia veja, se quer ler a carta de capital, leia a carta de capital, se quer ler pública, ler pública, mas o importante é que a gente critique e busque mais informação representativa, que a gente não se satisfaça em ter uma cobertura que traz, de novo, essa lente branca de elite e entenda que isso é falar sobre o Brasil, falar sobre a sociedade, não entenda que, por exemplo, a corrente econômica neoliberal é uma visão de mundo, não é o jeito certo de se governar um país. Então, quando a gente tem uma imprensa assim, hegemônica e homogênea, é muito difícil a gente entender que tem vários jeitos de se pensar, por exemplo, sobre a economia, sobre os jeitos de governar um país. Então, por isso que eu acho que, é um pouco isso que eu trago para nós, eu sou um pouco essa voz de contraponto, por que a gente não trabalha com redação, para o amor de Deus? E eu acho que é fundamental, sabe, a gente se unir. Seguindo nessa mesma linha, no início desse mês, né, de dezembro, a Enospos publicou uma matéria sobre o genocídio de nove meninos em Paraisópolis. E essa matéria foi escrita por uma moradora de lá. Então, isso mostra o quanto o jornalismo local é importante, né, para o desenvolvimento das mídias, tanto digitais e do pensamento das pessoas em relação a algo daquele local, né. Então, baseado nisso, eu queria perguntar mais ou menos na linha do que o Rafael estava dizendo antes. Tem alguma forma das grandes mídias valorizarem e serem mais inclusivas nas pautas do jornalismo local? Eu acho que é um pouco disso que eu falei, assim, eu acho que tem muito a ver com abrir suas equipes, né. A gente está tocando esse ano o programa Diversidade nas Redações, em que a gente está financiando, né, dez repórteres com um perfil diverso, então, nove delas são mulheres negras ou indígenas, uma transexual, em dez redações fora do Eixo Rio e São Paulo, e ao mesmo tempo acompanhando editores, mentores, né, que são os editores diretos dessas repórteres, pensando um pouco em como é que a gente muda as estruturas das redações para receber, né, para não guetizar esses repórteres, essas repórteres, né. Então, eu acho que tem muito a ver com reformar as estruturas, assim, tem a ver com parcerias, né, com coletivos, mas com diversificar a equipe, assim, a gente não pode, enfim, é muito óbvio, mas a gente não pode conseguir, não pode imaginar que a gente vai conseguir enxergar a realidade toda se a gente vem todos do mesmo lugar social e racial, assim, a gente não tem acesso, né, ao que vivem pessoas negras, nosso corpo não está no lugar que os delas estão. Então, a gente não tem como querer falar sobre racismo do mesmo lugar, né, com o mesmo sentimento. A gente acaba vitimizando, né, sendo condescendente, a gente não coloca as questões estruturais da sociedade da mesma forma. E a gente precisa ter essas conversas de uma forma verdadeira, genuína, dentro das redações. A gente precisa discutir pauta, né, e não todo mundo ter a mesma ideia e falar a rampa o que o editor disse, né. É um pouco isso que eu estava falando sobre a nós, assim, a gente não... A gente ainda discute muito pouco, mas a gente tem visões diferentes, sendo todo mundo muito parecido, né, em pensamento, assim. E a gente precisa cultuar, né, a divergência. E se a gente tem pessoas todas com a mesma cabeça e com a mesma raiz social, cultural e racial, é muito difícil que a gente consiga cobrir questões locais, né, questões de territórios, territórios em que a gente não está, em que a gente vai uma vez por ano quando acontece uma tragédia. Bom, nessa... Deixa eu só fazer uma pequena colocação aqui, só para lembrar você que está assistindo que o Sem Estúdio é uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente de Curso de Jornalismo da Famecos, da PUC de Rio Grande do Sul, e dessa vez nós estamos aqui entrevistando a Simone Cunha. A temporada desse semestre tem a ver com personalidade dos direitos humanos. E você, do público, se você quiser fazer alguma pergunta, basta comentar na sessão de comentários da live que ela pode ser lida. Agora, eu queria falar um pouco contigo, Simone, eu queria conversar um pouco sobre os frutos do projeto. Para onde é que vão os alunos quando eles terminam o curso? Onde é que eles foram? Onde é que eles estão agora? Só queria voltar um pouquinho na Fabrinha, não sei se eu te respondi, Fabrinha, exatamente, se eu consegui ser objetivo, mas se não, voltem na mesma pergunta, não tem problema. Eu tenho que exercitar a concisão e a objetividade também. Então, a gente, durante 10 anos, a gente foi uma escola de jornalismo. Nós nascemos como uma escola de jornalismo, como um voluntariado de formação de jovens repórteres das periferias de São Paulo, e durante 10 anos, a gente foi refinando essa metodologia. E foi assim até o ano passado. Então, essa galera que foi formada, são em torno de 500 jovens, muitos deles estão na área da comunicação, muitos foram para a publicidade, e muitos também para o jornalismo. Muitos foram fazer faculdade de jornalismo depois, porque a gente tinha pessoas que já estavam em faculdade enquanto faziam o curso da escola de jornalismo, mas muitos deles ainda nem tinham ingressado em faculdade, estavam em ensino médio, ou pensando se iam fazer mesmo faculdade ou não. Então, assim, as duas principais saídas foram para a área de comunicação mesmo, para a publicidade e jornalismo. E a gente, a partir deste ano de 2020, entendeu que faria sentido a gente integrar alguns desses jovens repórteres formados na escola na estrutura da ENOIS. Então, a gente abriu um processo de residência, que a gente, inclusive, já está questionando muito isso, por ter essa diferenciação entre a equipe da ENOIS e os residentes. Então, pensando como um processo de desenvolvimento profissional e de lideranças, a gente também não equalizar a função das pessoas dentro da ENOIS. A gente está achando que foi ruim, que a gente precisa rever isso, mas o que a gente começou a fazer foi isso, integrar esses jovens na equipe. Então, oito entraram esse ano e aí não só para fazer jornalismo. A gente entendeu que a gente precisava, assim como eu contei, a minha entrada na ENOIS tem um pouco a ver com estruturar organização, a gente entendeu que o nosso papel também para fortalecer o jornalismo precisa ser olhar para além da produção jornalística, mas olhar para a captação de recursos, para o administrativo financeiro, para as estruturas que organizam uma redação e aí funcionando mais como um laboratório para as organizações jornalísticas mesmo. E aí a gente tem esses ex-alunos da escola de jornalismo integrados, então, em diversas áreas e aí arranhando mesmo a nossa estrutura, a gente teve ontem, por exemplo, uma conversa sobre grana, a gente tem, todos os nossos salários dentro da ENOIS são abertos, todo mundo sabe o que todo mundo ganha, e a gente teve uma conversa sobre isso, assim, cara, estamos ganhando muito pouco, a gente está aqui um ano, a gente faz muito mais trampos do que a gente imaginou que a gente ia fazer, a gente já amadureceu muito, tudo aumentou, esse ano foi pandêmico, foi muito louco, a gente precisa de, somos corpos também muito mais vulnerabilizados, então, enquanto vocês podem aí fazer mais trabalhos fora da ENOIS ou desligar o computador, a gente continua fazendo trabalho depois da ENOIS porque precisa ganhar mais grana, então, tem muito essa conversa de como que a gente leva esses questionamentos para dentro da estrutura da ENOIS e para dentro das redações, para a gente entender o que é nosso papel, esse fortalecimento das organizações. Na linha das finanças, o ENOIS é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, eu queria saber, já que tu destacou agora do período pandêmico, como foi esse período de doações em relação aos outros anos? Teve menos? Teve mais? A gente, na verdade, tem uma estrutura bem complexa, jurídica, a gente tem, né, a gente é o que seria uma empresa social, não existe essa figura jurídica no Brasil, então, a gente tem um braço empresa mesmo, né, pessoa jurídica e um braço associação, né, ONG. E aí, a gente, enfim, é uma forma de a gente captar mais recursos, a gente entendeu que algumas granas são destinadas mais para ONGs, né, alguns editais e fundações trabalham mais com ONGs, então, é muito importante para a gente ter esse CNPJ de ONG e, em alguns momentos, alguns parceiros, a gente opta por usar a pessoa jurídica, a empresa tradicional, né, e, assim, esse ano a gente tem uma grana muito irrisória para o nosso caixa de doação direta de pessoas físicas, é uma coisa que a gente está quebrando a cabeça de como fazer, a gente faz campanha de doação de imposto de pessoa, imposto de renda, né, de pessoa física, mas, assim, é coisa de oito mil reais por ano que a gente consegue via pessoa física, né, então, é uma área de captação que tem um potencial muito grande, mas a gente não consegue explorar e a gente não dedica tanta energia porque, no fim das contas, para a gente, faz mais sentido a gente captar grandes granas por projeto, né, ir lá, botar na porta do Google, da Open Society ou submeter projetos via Lei Rouanet porque a gente consegue granas maiores que molham a nossa estrutura toda, né, então, isso que a gente tem optado por fazer e esse ano, assim, apesar da pandemia, para a gente foi o melhor ano de captação porque a gente conseguiu fazer essa captação adiantada, né, então, a gente está ainda com uma sobrevida até o ano que vem de caixa desses projetos que a gente está rodando, né, e teve algumas, bem quando começou a pandemia, agora isso já parou, logo que começou a pandemia, algumas organizações que já eram nossas parceiras vieram perguntar se a gente tinha algum projeto para passar na frente emergencial, se precisava de alguma grana emergencial, e até a gente conseguiu um patrocínio da Fundação Cargill para fazer o apoio de equilíbrio emocional da equipe, que foi uma coisa, assim, né, pandemia, enfim, deixou a cabeça de todo mundo mal, né, e a gente entendeu, assim, que precisava dar um apoio para pagar terapia, né, para ter um computador melhor, para pagar a internet, para fazer esse acompanhamento, assim, então, no fim das contas, eu acho que para a nossa atuação, rolou, né, uma aproximação, assim, uma percepção de que o trabalho é importante e precisa continuar a ser feito, ainda mais, tendo que se reinventar no meio da pandemia. Aproveitando que tu está falando, desculpa, Fabrini, aproveitando que tu está falando sobre esse ano ainda, o Eduardo perguntou sobre as finanças, né, e tu falou que aumentou as doações, eu queria saber sobre, eu li aqui o relatório anual de vocês de 2019 e tinha algumas metas, né, eu vou ler aqui, dizia 20 redações de jornalistas em programa de diversidade e 120 jornalistas locais formados pelo país. Eu queria saber quais dessas metas vocês conseguiram atingir, como foi o ano nesse quesito, né, de metas atingidas, não só nas finanças. A gente conseguiu, né, colocar esse programa na rua, ele está rodando, começou agora em outubro, né, então, o desafio agora é justamente como abrir essas estruturas, né, como fazer esse acompanhamento emocional dos repórteres, né, que ficam, assim, numa situação muito de isolamento mesmo, né, de solidão, assim, dentro das redações e como trazer pautas e como não se sentir cobrado três vezes mais que os outros, né, então, essa situação de desigualdade, apesar de terem alcançado essa posição, e ao mesmo tempo trabalhar com as lideranças, né, com os editores, como é que eles replicam os aprendizados dentro do programa, né, em relação a olhar para a branquitude, né, a se racializar, né, a abrir canais de escuta, né, muitos deles são homens, então, assim, como conversar para além de passar uma pauta, entender como a pessoa está, como a pessoa impactada pelas pautas que faz, né, tem uma parte de escuta mesmo e de cuidado que é fundamental do programa, então a gente está muito quebrando a cabeça de como fazer isso e ao mesmo tempo como potencializar as produções que rolam dentro do programa, né, não deixar os repórteres ficarem estigmatizados, apesar de trazer a camada de diversidade, isso não quer dizer que eles vão ficar cobrindo, né, somente pautas de raça e gênero, né, é como é que a gente coloca em qualquer pauta essa camada e como que a gente potencializa, são dez redações trabalhando sobre os mesmos temas, né, e a gestão de dez redações também tentando se modificar e espalhar isso na estrutura, então como é que a gente potencializa essa ação que a gente está fazendo mesmo, né, para fora, então isso tem sido agora a nossa meta reformada e pensando muito também como que a gente para o ano que vem trabalha muito com essa parte de membership, né, de captação de pessoa física, aproxima essas redações das comunidades, pensando em elas também serem mais sustentáveis, porque isso, né, como era a minha questão quando eu entrei, né, nós lá seis anos atrás, continua sendo, assim, uma grande gargalo, uma grande fronteira para, né, para o jornalismo tradicional, mas esse aí já tem alguns caminhos desenhados, mas essas novas iniciativas, né, que são muitas, a gente vê em todos os estados, em quase todas as cidades tem jornalista tentando criar do zero, assim, mas como se financiar, como pagar uma equipe decentemente, como não incorrer na mesma cultura tóxica de passar cinco pautas por dia, não dá nem bom dia, já sai fazendo e faz aí a matéria pública, pelo amor de Deus, está atrasado e, né, só isso, assim, então tem esse grande desafio. Em relação à formação dos jornalistas locais, a gente fez a formação nas cinco regiões, né, acho que, se não me engano, falta fazer a região centro-oeste, então ficou faltando essa parte, por causa do ano pandêmico, a gente reorganizou esse calendário, né, mas a gente também vai expandir essa parte da formação de jornalismo local para que façam meio que uma redação online entre esses repórteres, alguns dos repórteres que foram formados no programa ao longo do ano, né, de diferentes regiões, cobrindo primeira infância em parceria com veículos, né, então são todos projetos que a gente está, na verdade, entendendo que viram programas dentro da Enois, assim, que são áreas de atuação que a gente não pode largar num futuro, assim, de médio prazo, né, que é essa abertura de estruturas dentro das redações, né, mais tradicionais, brancas, e a formação dos jornalistas, né, com um viés, com um perfil diverso, para que eles estejam, né, parrudos, tecnicamente, mas também emocionalmente, para estarem no lugar que eles escolherem, né, para que eles sejam cobiçados, né, muito requeridos. Na pergunta anterior, você, opa, te cortei, desculpa. Na pergunta anterior, você mencionou um pouco sobre as parcerias, né, e a gente viu que vocês possuem parcerias com outros veículos de comunicação, como o Intercept Brasil, por exemplo, então eu gostaria de saber como que funciona se vocês possuem algum critério, além dos critérios noticiosos, para fazer essa parceria com esses veículos, buscando mais representatividade, e como que funciona essa parceria? Essas parcerias, elas são um pouco o embrião desse programa de diversidade nas redações, e uma forma de a gente trabalhar como se fosse uma agência, assim, né, então, a definição dessas parcerias passa por abertura das redações, né, por ter uma grana mínima, assim, né, que a gente julga justa para remunerar o repórter, mas também um editor mentor dentro da Enois, né, quando a gente trabalhava fazendo reportagens específicas, né, também é uma coisa que a gente não tem mais também, a agência, né, ela entrou para dentro dos projetos que a gente tem hoje, mas quando a gente tinha a agência, a gente tinha um editor que acompanhava o repórter e fazia uma primeira edição, e fazia essa postura com o editor da redação, que precisava ser chamada atenção muitas vezes porque estereotipava, porque cortava partes importantes do texto, porque na hora de fazer uma arte, uma matéria que era para falar sobre questões de trabalho, entrevistando pessoas negras das periferias, colocava um monte de gente desenhada com um perfil branco, né, então, enfim, a gente tinha que estar sempre educando os editores, assim, e isso vira muito esse embriano de diversidade nas redações, assim, então, o que a gente sempre fala que o que a gente busca para fazer uma parceria é ter uma grana justa para remunerar as pessoas, né, que isso é um trabalho e é um trabalho que dá muito trabalho, né, porque a gente está ao mesmo tempo formando as pessoas dos dois lados, né, decolonizando de um lado e levando mais técnica e aprimoramento profissional de outro e vontade de trabalhar, sabe, a gente só trabalha com quem quer trabalhar com a gente, porque, assim, você precisa estar aberto à crítica, né, tipo, eu preciso vir aqui e falar assim, caraca, só tem homem branco aqui me entrevistando, gente, precisamos pensar sobre isso, né, Fabrinha está ali, a única mulher, poxa vida, né, as outras mulheres estão lá nas redes sociais, vocês precisam pensar nisso, né, quem que mostra a cara no jornalismo já dentro da faculdade, né, então, assim, quem que trabalha com a gente precisa estar ciente de que vai levar umas caneladas porque é essa sociedade que a gente vive, né, se a gente estiver achando que está tudo muito bom, tudo muito confortável, a gente quer que as coisas se mantenham como estão e não é isso que a gente busca, então, é muito essa vontade, assim, tem que ser todo mundo com essa mentalidade de aprendiz a partir da diversidade, né, acho que isso é um princípio. E jovens que passaram pelo É Nóis, no momento que eles ingressaram ao mercado de trabalho, qual que foi a situação que eles se depararam, o feedback que alguns podem ter dado para vocês ao ter ingressado no mercado tradicional e levando em conta também a questão de que nas universidades até no ano passado que o número de alunos que se declaram pardos e negros ficou no topo, em cima, primeiro. Em relação a isso, como que está a situação? Ai, Matheus, acho que tem, assim, por parte dos editores, né, da galera que contrata, assim, é muito, é isso que a gente busca, assim, que essa galera que saia da escola de jornalismo, né, que passa pelo É Nóis seja disputada a tapa, assim, porque é o que, né, todas as redações precisam ter pessoas super bem informadas e que levem uma visão, né, diferente, que enxerguem coisas que os outros não veem, está todo mundo buscando um grande furo, mas muitas vezes o furo tem a ver com a perspectiva, né, com enxergar coisas que os outros não enxergam, isso tem a ver com visão de mundo, né, enquanto a folha tradicionalmente no treino valoriza se você toca violino, se você fez quantas viagens internacionais e cursos você fez, não valoriza o fato de você ter vivido situações, né, muito limites na sua vida, de você conhecer, por exemplo, como é que uma favela está organizada, como é que é a geografia de uma favela, né, e são coisas muito necessárias para se fazer jornalismo, assim, então, e é uma galera que, enfim, tem que ralar a vida inteira, né, assim, então, trabalha muito, assim, é muito trator, né, porque tem que ser, então, o feedback dos editores é muito nesse sentido, assim, a gente recomenda, vai até o final na mentoria, assim, com os repórteres, e por parte deles vem muito, assim, essa percepção de que tem uma abertura, uma vontade, mas é muito difícil mudar mentalidades, né, então, assim, essa coisa do isolamento, de ser atropelado, né, pelas pautas, né, a redação é um lugar, né, que tratora as pessoas, assim, né, redações de hard news, principalmente, online, principalmente, tem tempo de reflexão, você tem mil pautas para fazer, né, cinco em um dia, é pouco, né, então, assim, o espaço tem de reflexão, né, tem um questionamento para fazer, será que vamos dar esse título, será que colocamos o nome dessa pessoa, a gente não vai estar vitimizando, não vai estar expondo, então, e estando em cargos, né, iniciantes na carreira, é muito mais difícil se colocar, né, e tendo passado a vida inteira um pouco sendo olhado de lado em ambientes brancos, é mais difícil ainda de se colocar, então, que é uma coisa que a gente vem vivendo muito em diversidade das redações, assim, o que é que a gente pode fazer para conseguir que os ambientes sejam mais respeitosos, né, que a gente seja uma sociedade mais respeitosa à diversidade, a gente não está acostumado, né, a sociedade brasileira é muito definida em bolhas, né, eu moro num condomínio e quantas pessoas negras eu vejo no dia? as pessoas que limpam, que estão na portaria, a gente está acostumado com isso, né, pessoas negras são para servir, pessoas brancas são para mandar, então, assim, tirar essa mentalidade que a gente nem enxerga que está na nossa cabeça dentro de uma redação, num dia a dia, num ambiente de trabalho que é para ser construtivo, é para ser criativo, é para ser disruptivo, né, é para cutucar a sociedade, deveria ser uma coisa fácil, mas não é, né, tanto que a gente vê que a publicidade começou essas discussões muito antes do jornalismo, né, o jornalismo está tateando nisso, assim, então, tem um sofrimento mesmo que vem, tipo, muitos dos repórteres que a gente acompanha escolhem não ir para grandes plataformas, grandes redações, porque vai ser sofrimento emocional mesmo, sabe, então, assim, tem que ter muito, né, muito coração aberto, muito querer, muito ver que existe uma razão de você querer que a imprensa se, né, se diversifique, né, que tem um papel importante a ser cumprido lá, porque isso vai ser a custa de si mesmo, né, então, não é pouca coisa. Simone, nós tivemos uma pergunta do público, do Fábio Canata. Simone, quais impactos do trabalho feito pelo E-Nós são mais percebidos nas comunidades locais? Nas comunidades locais, é, eu, eu acho, a gente está fazendo, esse ano a gente começou uma metodologia de medição de impacto para que a gente consiga identificar, né, uma dificuldade que a gente sempre teve foi identificar nossos impactos para além da formação de dez jovens na escola de jornalismo todos os anos, né, os dez repórteres e dez editores do programa de verdade nas redações. Então, esses outros impactos mais subjetivos que a gente costuma ter muito com base em relatos, eles são mais subjetivos mesmo, né, menos quantitativos, menos pautáveis, assim, para te dizer objetivamente, né. Mas eu entendo que a gente vem fazendo um esforço grande de trabalhar com os coletivos das periferias, então, nessa missão de fortalecimento do jornalismo em geral, a gente tem trabalhado, por exemplo, o Prato Firmeza Preto, que foi lançado agora junto com a Feira Preta no dia 20 de novembro, foi inteiro feito, né, em parceria com coletivos da Periferia de São Paulo para o Repórteres Preto, então, ao remunerar esses repórteres, a gente está, né, também distribuindo grana para esses coletivos, fizemos formações com a Agência Mural, então, também estamos ajudando um pouco a levar mais formação, né, não que eles não tenham, mas, enfim, mais, né, do que já existe e tem satas, e a gente vai pensando muito, principalmente no eixo de jornalismo local, sobre a distribuição nos territórios, né, então, investigando mesmo como que as organizações jornalísticas ligadas aos territórios fazem a distribuição dos seus conteúdos, né, a Carla Sicos do Cidade de Deus Acontece, a BB Acontece, na Cidade de Deus, tem uma metodologia de distribuição via listas de WhatsApp, ela se comunica com mais de 9 mil pessoas no Rio de Janeiro, entregando as informações por rua, por CEP, né, ela fez uma metodologia de organização, assim, que não tem agência com dezenas de pessoas que consigam fazer o que ela faz, então, a gente vem mapeando muito essas metodologias criadas nas organizações locais e trocando esses conhecimentos entre as próprias organizações para que eles se fortaleçam com o que eles mesmos já sabem, né, então, eu acho que uma das coisas que, assim, que eu poderia dizer de impacto é isso, assim, levar essa metodologia de um para outro, né, não é descobrir nada, levar nada de novo, é simplesmente detectar, mapear, né, e colocar essas metodologias na roda para que elas sejam compartilhadas. E, continuando um pouco nesse assunto, qual é a diferença que tu vê entre um público de periferia e o que não é de periferia? Por exemplo, existe uma mesma desconfiança no jornalismo? Eles tentam descredibilizar também? Ou são duas visões completamente diferentes do jornalismo? Quem é de periferia e quem não é? Ah, eu acho que não consigo responder isso, assim, de uma forma blocada, sabe? Eu acho que tem, né, tem pessoas nas periferias que supervalorizam a informação, tem, juntamente com os coletivos de jornalismo local, geralmente tem iniciativas de formação, né, de discussão sobre o jornalismo, assim, então, uma coisa de alfabetização midiática, de consciência em relação à informação, então, tem muita gente, a maior parte deles, sim, jovens, né, universitários, que geralmente são os primeiros da família, muito engajados, né, na corrente informativa, a gente ouve muito dos jovens isso de, bota, minha mãe vê da Tene, como é que eu faço para fazer ela pensar em informação que não seja, né, criminalizar e tal, tem muito essa coisa que é igual entre as elites, né, que é os pais que se informam via Facebook, WhatsApp, pais, avós, né, a gente já fez uma redação aberta, acho que foi agora no mês de novembro, como falar sobre informação sobre a sua avó, né, como falar sobre informação com a sua avó, porque é uma coisa dessas gerações que vão envelhecendo e que é muito difícil, né, você se organizar nesse mundo de informação que ela vem por todos os lados e aí, mas algumas delas, tipo, são mentiras, né, é uma coisa que não existia, né, para eles, então, a gente precisa conversar sobre isso, isso não é mérito ou demérito das periferias, né, nas regiões centrais e de elite, a gente vê esse mesmo problema, né, eu acho que, acho que é uma coisa, assim, eu acho que a falta de credibilidade e de distanciamento do jornalismo, infelizmente, eu acho que é uma coisa transversal na sociedade, assim, não tem a ver com escolaridade, com classe social, com raça, eu acho que é transversal, mas é um achismo mesmo, assim, uma percepção. Então, Simone, como tu falou antes sobre verificar, sobre como vocês verificam o impacto e, ainda falando sobre comunidades locais, eu queria perguntar, existe, vocês já analisaram como que é o feedback dos moradores locais, quanto ao trabalho de vocês, se eles já se sentem, por exemplo, o impacto significativo na mídia, ou se eles já se sentem mais representados, como é que é o feedback dos moradores das comunidades locais? Assim, a gente não está produzindo informação diretamente para as comunidades. A nossa interlocução é mais via os jovens, os jornalistas, que são, que passam pela ENOIS, são formados pela ENOIS ou passam pela ENOIS. Então, é muito essa, o diagnóstico que eles fazem em relação à rede deles que a gente tem. Acho que é menos uma pretensão até de ter um impacto generalizado. O que a gente tenta é conseguir levar essa consciência para esses jovens produtores de informação do lugar que eles têm importante de fala, de representatividade, para onde eles estiverem. Na mídia que eles escolham estar, que eles levem isso e tenham a certeza de que eles estão levando uma potência. alguma coisa a ser desvalorizada. Eu acho que é muito por esse lado, que o trabalho que a gente faz e muitas outras organizações fazem de formação de jovens jornalistas ligados a territórios, as periferias, vai muito nessa linha, vai muito ligado a identidades, a descobrir e valorizar a identidade periférica. E entender que faz sentido você ter uma informação, uma abordagem e informações diferentes, de serviços ligados aos territórios. Isso faz sentido. Se a gente tem, aqui estou no centro de São Paulo, eu abro a Folha de São Paulo e se tiver alguma questão aqui no trânsito da Vila Mariana, eu saberei pela Folha de São Paulo. Agora, se eu estiver num bairro mais afastado do centro, só se for uma coisa muito grandiosa eu vou saber. Então, a gente precisa de informação local mesmo, localizada e ligada às identidades, à raiz cultural, social e racial dos territórios. Acho que é um pouco por aí. Não sei se eu te respondi, na verdade, mas se quiser emendar alguma coisa, mas acho que é um pouco nessa linha. Simone, voltando um pouco, que eu perdi o ganho. Ai, de novo. Quer ir, Fabrino? Pode ir. Tá bom, vou então. Eu queria aproveitar o momento, eu tenho uma dúvida sobre educação midiática, mas antes eu queria fazer um comentário, que foi algo que você ressaltou antes, você é a única mulher aqui, entre vários homens. eu gostaria de comentar que desde quando, faz um ano e meio que eu tô no Editorial Jota, e esse foi o primeiro semestre que a maioria da equipe são mulheres, e eu fiquei muito contente com isso, embora hoje estamos entre homens, eu fico muito feliz com isso, né, porque eu me sinto representada vendo que junto comigo tem várias mulheres. Agora, não vou cair dúvidas sobre educação midiática. Maravilhosa, Fabrino. Obrigada. Agora, com a pandemia, a gente viu que as pessoas passaram a ficar muito mais tempo em frente às telas, algo que já era algo que já vinha crescendo, mas esse ano cresceu ainda mais, né? Então, já que a gente sabe que você estudou sobre isso, mas eu queria saber de ti como que tu vê a educação midiática e se ela sofreu algum tipo de alteração assim no conceito dela, sabe? Sobre essa educação para a mídia e como que isso vai mudar com a pandemia. ou se vão diminuir, ou se as pessoas vão cada vez mais buscar sobre mais sobre educação midiática. Ah, eu acho que é um caminho sem volta, assim, né? Acho que um pouco daquilo que eu estava falando em relação às gerações mais velhas, né? Que a gente não teve, não tem o tempo, né? E não tem um pouco essa tradição, essa cultura, né? Também de educar os mais velhos. eu acho que não tem como a gente como sociedade não olhar para a educação em relação à informação, né? Porque no tempo que eu ia na escola, a gente estudava por livro, por enciclopédia, tipo, coisas estáticas, né? Que você tinha fontes de consultas, todos iam para as mesmas fontes de consultas e elas eram, a gente até estava também, né? Nunca vinha errada para a nossa casa que estava tudo fidedigno, tudo certinho. Agora, hoje, você tem muito menos essa necessidade de ter um professor te falando tudo, sendo que você tem toda a informação no mundo no alcance da sua mão, né? Então, passa muito mais, assim, acho que é uma... Não só pela desinformação, né? Mas por você ter que saber navegar no meio de muita informação, assim. Hoje eu me questiono, por exemplo, assim, vou fazer um curso. Não sei se eu faço um curso mesmo, mas se eu ficar vendo um tutorial no YouTube aqui, cara, eu manjo igual, eu não vou pagar esse mestrado, eu não vou ficar esse tempão, sabe? A forma como a gente gerencia o nosso conhecimento e informação, ela mudou muito. E a gente pensar sobre isso e entender a responsabilidade que cada um tem, né? No fim das contas, acaba recaindo, quando a gente não tem estruturas sociais cuidando disso, recai sobre o indivíduo. Então, no mínimo, a escola, né? E isso ainda não são todas, né? De novo, a gente cai nessa coisa. As escolas mais de elite trabalham isso mais. Então, fica a cargo da escola trazer esse conhecimento e esse questionamento e mostrar o nível de responsabilidade que a escola tem e cada indivíduo tem ao buscar informação, né? Porque, senão, a gente pode ficar, né? O que a gente viu com essa presidência louca aí, né? Com o Bolsonaro, que cada dia tem uma informação diferente, que ele fala mentiras, dá declarações mentirosas, os ministros deles dão declarações mentirosas, e isso vai e é registrado e vira um documento histórico, né? Como é que a gente vai questionar essas coisas? A gente precisa pensar muito sobre fluxo de informação, sobre geração de conhecimento, né? E entender o papel que a escola tem nesse questionamento das fontes de informação, sabe? Porque não é porque você recebeu no WhatsApp, no Wikipedia, na Folha de São Paulo, que está 100% certo, né? Um jornalista... Diferente, a Folha de São Paulo pode errar, né? A gente acredita, nós estamos todos aqui, acreditamos no jornalismo, então, pode ter um deslize de informação, como na Barça podia ter. Agora, tem fontes de informação que a gente precisa desconfiar, ou que se a gente não conhece aquela fonte de informação, a gente não pode levar aquilo ao pé da letra sem checar, né? Então, são atribuições que o jornalista tem que ter, que a gente, como jornalista, acaba desenvolvendo, que tem que estar, na verdade, alastradas em toda a sociedade, né? Que é essa coisa de qual é a fonte, checar, faz sentido no contexto, está fora de contexto, né? E como é que a gente expande isso, que pode parecer óbvio, pode parecer um pouco a raiz de qualquer pensamento racional, lógico, científico, né? Mas não está disseminado hoje, assim. Então, eu acho que a tendência é só isso crescer e ficar cada vez mais próximo, assim. E de... Também fora das tecnologias... das tecnologias mesmo, assim. Porque a gente precisa também pensar em como, de novo, para populações que não têm internet fácil, né? Que sofreram um monte para ter aula durante a pandemia, por exemplo, a gente também pensa sobre a educação mediática, pensa sobre checagem, né? Nem tudo tem que ser feito e resolvido só pela internet, porque nem todo mundo tem, né? Isso é uma questão de direito humano, né? Cidadania. Lembrando que esse é um estúdio, uma produção do Editorial J, laboratório convergente do curso de jornalismo da Famex, da PUC do Rio Grande do Sul. Simone, eu queria só retomar o gancho anterior, quando tu falou da diversidade, né? Nas redações. Eu queria saber a tua opinião sobre bolsas de incentivo, né? Para... Como o Intercept, por exemplo, que fez uma bolsa de incentivo para repórteres negros. Se tu acha que essas iniciativas são necessárias para mudar esse paradigma ou se tu acha que tem alguma alternativa para isso? Para atingir essa diversidade nas redações? Ai, Felipe, eu acho que, assim, cada um faz o que pode na hora que pode, assim, que faça o mais rápido e o máximo possível, sabe? Eu acho que é... O Intercept tem uma política, né? De buscar diversidade entre a própria equipe, então, conversas surgem, né? Por conta disso, né? Como eu estava falando, assim, a gente ao diversificar qualquer equipe, né? Como a Fabrinha estava falando, o fato de ela ser a única mulher aqui faz com que ela não traga questões que ela traria se tivesse mais quatro mulheres, se as mulheres fossem maioria, né? Tipo, o tom do programa seria outro, né? Tudo seria diferente, né? E se tivessem pessoas negras pardas aqui, também, né? Em maioria, né? Isso muda completamente a lente, assim. Então, acho que bolsas, né? Uma vaga específica, né? Qualquer ação pontual, ela é alguma ação, mas ela tem que ser o começo de um caminho, né? Assim como a gente vê, assim, tipo, eu fico, caraca, no programa de diversidade das redações, meu, que maravilhoso, colocamos uma nova repórter, que foda pra caralho dentro da redação, e vai fazer matérias que os caras não faziam, eles vão enxergar coisas, e aí a pessoa está lá solitária, sofrendo, tipo, mas que... O que a gente está fazendo? Uma pessoa? Uma pessoa? Eu não posso pôr uma pessoa. Eu estou pensando nisso. Eu não posso pôr uma pessoa. Eu tenho que pôr logo cinco, porque daí eles vêm de bonde. Aí eles têm força. Aí eles têm respaldo um do outro, sabe? Porque, tipo, né? Mandorinha não faz verão, né? Temos mil provérbios pra falar isso, assim. A gente precisa fazer mudanças estruturais. Não adianta fazer uma coisa pontual. Ah, eu fiz uma açãozinha diferente. A gente precisa mudar a nossa cabeça de uma forma estrutural, sabe? Porque é isso. O racismo está estruturado dentro da nossa cabeça de uma forma que a gente nem sequer enxerga. Então, como é que a gente vai ser questionado dia a dia, pauta a pauta, sobre esses posicionamentos? Só se a gente tiver uma massa mesmo pra fazer frente. E também que a gente busque muita consciência, sabe? Não dá pra ficar esperando, né? Ah, vou perguntar pra pessoa negra se eu fui racista. Me ajuda a encontrar o racismo nessa situação aqui porque alguém me disse, mas eu não tô enxergando. A gente não pode ficar contando com essas consultorias, sabe? A gente tem que buscar nos racializar, buscar letramento racial, sabe? Criar vergonha na cara mesmo. A gente tá sempre numa posição de privilégio até nessa hora. Ah, meu Deus, me ensina aqui de novo porque eu tô sendo racista. Não é. então o que a gente precisa é dessas mudanças estruturais em bloco, assim, pra que a gente fique numa situação desconfortável, né? Pra que quem tá sempre em maioria no privilégio fique desconfortável. Senão é muito difícil mudar na boa vontade. Pois é. E Simone, infelizmente, o nosso tempo tá... A gente tá com pouco tempo aqui, então vou tentar te encaminhar mais uma pergunta aqui. eu queria justamente focar nesse ponto da representatividade na forma que que alguém... Eu acho que o Lucas caiu. Caiu, Lucas. Posso encaminhar um? Pai. Então, Simone, justamente nesse ponto que tu tocou agora, vou te fazer uma pergunta. As redações estão buscando representatividade mas tu acha que algumas redações, algumas empresas, elas justamente colocam só uma pessoa lá pra agradar as massas e dizer que tem representatividade? Ou tu acha que estamos evoluindo bastante nesse ponto com cada vez mais pessoas? Assim, que as empresas não estão buscando somente o agrado, mas muito a autocrítica e realmente trazer mais representatividade? Boa pergunta, Rafael. Boa pergunta. Eu acho que de tudo um pouco, assim. Acho que a primeira questão é que quando a gente... Acho que é uma coisa que eu falei um pouco, mas só pra deixar claro. Quando a gente fala em jornalismo sem representatividade, a gente tá falando sobre essa imprensa tradicional, né? Porque tem muito jornalismo representativo se a gente olha pros territórios. Tem muita redação só feita por pessoas negras, né? Com a maioria de pessoas negras, a maioria de mulheres. Então, só pra gente separar bem, porque é isso, a nossa lente, a minha também, sempre vai pra esse lugar aí. Ah, não tem diversidade. Tem. Tem muito lugar que tem. Então, a gente não tá reinventando a roda de levar a diversidade para os lugares brancos, né? Tipo, a gente tá falando disso. E aí, eu acho que nessas redações tradicionais, assim, eu acho que tem uma necessidade, na verdade, assim, que não tem mais como escapar, né? De se diversificar, se diversificar as equipes. Então, acho que as mudanças estão acontecendo de uma forma lenta, né? Ah, abriu uma vaguinha aqui. Ah, mas é muito difícil. A rotatividade da redação é muito baixa. A mamãe tá na minha entrevista, filha, já falo com você, tá bom? Então, assim, a rotatividade é muito baixa, então é muito difícil mudar a cara da redação. Então, eu acho que são pontuais. e eu acho que, de alguma forma, elas são um pouco, né, cosméticas pra agradar, no sentido de que não se busca mudanças estruturais, Então, assim, como que eu reformo o meu processo seletivo? Que perguntas eu tô fazendo pra reforçar a busca desse mesmo perfil que se formou nas mesmas universidades, você vê as mesmas vivências, sabe, ler os mesmos autores, né? Eu tô reforçando, eu vou acabar sempre no mesmo profissional. Ou eu viro pro lado e quero que amanhã esteja sentada uma pessoa aqui com a mesma tarimba que tinha quem tá saindo da cadeira hoje, em dois dias. Você não vai ter tempo de procurar fora da sua bolha, porque a sua bolha é branca. Então, assim, eu acho que as mudanças são, sim, pontuais quando não são pensadas as ações estratégicas e estruturais, sabe? E isso, assim, muito, muito, muito poucas redações tradicionais estão fazendo, assim. Acho que Intercept talvez seja o melhor exemplo delas, assim. Você pode pensar em mídias alternativas, super descoladas e tal, não tem esse tipo de discussão em relação à raça, sabe? Em relação à raça, não tô nem falando em relação a gênero, né? Então, de alguma forma, eu acho que não é consciente, assim, estou fazendo esse movimento para agradar, mas eu tô fazendo um movimento tão pequeno e que muda tão pouca coisa no status quo mesmo, na estrutura formada, que acaba sendo para agradar mesmo. Pelo menos tem uma pessoa negra sentada aqui do meu lado, eu posso consultar para ela quando eu souber alguma coisa, sabe? E é muito mais estrutural a mudança que precisa ser feita, assim. Ela precisa ser desconfortável, sabe? É uma coisa que a gente fala há muito tempo, né, nós? Se as pessoas estão desconfortáveis com a redação que elas estão, elas levantam a cabeça, olham para o lado, estão confortáveis, alguma coisa está errada, sabe? Quem não está desconfortável ou é porque está numa imprensa, isso, periférica, né, com uma equipe bastante diferente, não homogênea, ou é porque está muito errado, está muito enganado, assim, está muito, eu acho que está muito ultrapassado, porque eu acho que é uma mudança que não tem volta, sabe? Bom, Simone, então, como o Lucas estava falando antes, nosso tempo estourou, né, acabou agora, e eu vi que tem gente querendo falar contigo aí também, e, então, eu queria te agradecer por essa uma hora, foi muito bom, boas reflexões, né, que tu trouxe, e muito necessárias, inclusive o trabalho da Enois, né, é muito necessário, então, eu vou deixar esse tempinho para tu se despedir, né, quiser falar alguma coisa, e também aproveitar, se quiser, para nos dizer, ou dizer para quem está assistindo, né, quem está em casa, como a gente pode ajudar, né, o Enois, nessa, de outras maneiras, além de, eu não sei se é só financeiramente, né, então, esse finalzinho pode falar. Valeu, gente, desculpa se eu dei umas enroladas aí, porque às vezes, enfim, a minha linha de pensamento se perde, é muito complexo, né, o assunto, apesar de ser objetivo, obrigada, enfim, pela oportunidade, né, de trocar com vocês, de também trazer questionamentos, até para a estrutura do programa, assim, né, acho que é importante para vocês também pensarem nisso, e a gente, na nossa página, nós tem um botão lá para doação, né, para quem quiser fortalecer esse movimento de fortalecimento da representatividade do jornalismo, e de uma forma geral, eu acho que é isso, investir em letramento racial, sabe, é estudar a questão da diversidade, e como que a gente, como todos nós aqui dessa sala, brancos, e, né, com muita potência de estar em cargos de liderança daqui a pouco e tudo isso, como é que a gente se torna um aliado, sabe, como é que a gente se responsabiliza por essa mudança estrutural, sabe, a gente não pode falar por ninguém, mas a gente pode fazer muito nos espaços que a gente ocupa, são espaços de poder, de grana, né, de decisão, então, como que a gente usa esses espaços, né, buscando conhecimento e abrindo o espaço para a representatividade, para a inclusão mesmo, acho que é muito essa, é isso de, não fiquem confortáveis onde vocês estão, sabe, não se calem, às vezes é difícil falar se você é a única voz que vai trazer uma questão, né, sobre antirracismo, né, você pode tentar, muitas vezes, se sentir silenciado, mas pense nos corpos que não podem escolher não estar nessa briga, sabe, então, acho que é um pouco por aí, assim, a gente precisa se colocar, sabe, na linha de frente junto. Com certeza, né, até porque quem se omite, né, se torna de forma, ou de alguma forma, conivente, né, com aquilo. Então, de novo, Simone, muito obrigado, foi muito legal, e então, semana que vem, pessoal, vai ser nosso último sem estúdio, e durante a semana nós vamos anunciar o nosso entrevistado, então acompanhe nessas redes, e, Simone está chamando, tua filha, então, tá bom, então é isso, um abraço, vai abanar, teu filho. Então, tchau, muito obrigado, pessoal que nos acompanha até aqui, semana que vem tem mais, a gente volta, esse foi o Sem Estúdio de hoje, abraço, boa semana. beijão, obrigada. 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 Obrigado.